Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. Aratikyan, Tarpuragoram, Karunavataram, Samsara-saram, Ujagindraram, Sadavasantam, Hidayaravinde, Baban, Babani, Sahitam Namani, Aratikyan, Samarpayani, Sri Buracara Nakamaryona, Aratikyan, Samarpayani, Sri Buracara Nakamaryona, Ushkan Janin, Puru Brahma, Guru Vishnu, Urdeva Maheshana, Purum Saksha Karam Brahma, Tazmai Shri Mura Vena, Aratikyan, Chandi, 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 Orion Bom, agora que o Agni da gente está super animado para continuar estudando, depois de um almoço assim, nada delicioso, é... Karpur, Karpur é a Kampura. E a Kampura na cultura do... na cultura védica ela tem algumas funções, mas entre elas a função de aumentar Tejas é um aspecto muito importante. Tejas é o que permite a gente estudar, entre outras coisas, o metabolismo celular também, a gente já conversou um pouco sobre isso no Hervo na Saúde 2, e sempre que a gente está fazendo os viagens, ou está fazendo os foods, no geral a gente costuma fazer o Aratik, que é uma parte onde você... essa parte é muito bonita assim, uma parte onde você permite que haja uma clareza na sua mente em relação ao seu processo como um divino. E... normalmente isso é feito com as lamparinas de guia, assim, é uma cerimônia de bastante bonitas. A gente teve, há uns dois dias atrás, do Ali que é a Noite das Luzes. A Karpur mostrou uma foto da Índia de noite no Dia das Luzes. Com quantidade, assim, você vê a Índia como um todo, tem as duas fotos, né? A da Índia numa noite normal, e nesse Dia das Luzes ela é absurdamente iluminada. Nova York que nada, assim, sabe? Um negócio... e a cultura véssica tem muito esse aspecto de acender o fogo e acender a luminosidade também, né? Acender a luz interna, a luz interior, a luz do conhecimento, tem muito esse aspecto. Então esse Aratik, ele está muito voltado a esse aspecto de trazer os atributos de Tedes de volta para o sistema para que a gente não cometa ou praia parar, que é o atentado contra discernimento, que é a origem de todos os equilíbrios, tanto em termos de Tadis e Tamas na mente, quanto em termos de Pata Pitikata, enquanto Doshas na Fisiologia. O outro do Guru Dramma, Guru Vishnu, se chama Puspanjali, que é uma... A puspa é flor, vocês vão ver assim, deve aparecer em alguma das ervas que vem naquela puspa. A ideia de que a energia do Mestre, a energia do Guru, a energia do... que seja, do Cristo, permite que você desabroche as qualidades divinas em você de uma maneira mais fácil. Não que o Guru faça isso, mas ele... a imagem de um bom exemplo te traz uma boa chance de educação, né? Não tem aquela ideia assim... A gente educa muito mais pelo exemplo do que pela fala. Então, nesse sentido, você trazer a tua mente sempre para algum Mestre espiritual que esteja com uma frequência, e você agradecer a presença dessa Mestria na sua vida, o privilégio que isso está ali, o quanto você sente que todas as coisas que, em alguma forma, acontecem na tua vida, em alguma forma, estão sendo acompanhadas, estão sendo cuidadas. Isso deixa a nossa mente mais propícia a ter um autocuidado. Certo? Porque não é uma questão só de você saber o que você tem que fazer. É você ter a atitude de saber o que fazer. Ok? Então, esses são os dois, assim, que a gente contou agora. E o legal é que, no primeiro contato, o Guê, ele canta muito o Toa Meva, que a gente cantou hoje de manhã, e esse do Aret, juntos. Então, de alguma forma, achei legal, assim, ter cantado aí nessas sessões próximas, internamente, né? Foi uma coisa que me tocou. E aí, agora vamos aos aquecimentos, alongamentos de perguntas. Não pode se alongar fisicamente, também não faz mal não, porque, no momento que a gente estica, assim, a gente descumprime o nosso estômago, só cuidado com o incenso aí de cima, de fazer com que a gente tenha mais ar dentro do nosso estômago, e não fique uma sensação tão pesada, ar nesse sentido de movimento. Ok? Então, se no meio da sessão vocês quiserem... Pode ficar tranquilo que, no máximo, não é um som esquisito no vídeo. Então, a primeira pergunta, que chegou aqui através do canal Amastístico, é sobre as incompatibilidades. Fale você. Qual é a pergunta? Você pode misturar leite de coco com leite tradicional. Ou creme de leite. Creme de leite. Creme de leite. Então, essa questão das incompatibilidades é uma das questões mais dogmáticas e perigosas do Ayurveda, em um sentido, e mais importantes e iradas em outro. Qual o lado importante e irado do outro? No linguajar carioca de ser. O Ayurveda entende que algumas coisas não vão certas juntas. Ok? Na tua vida isso é uma verdade? Assim, algumas coisas não vão certas juntas? Sim. Por exemplo, você, tipo, sair do banho quente e pegar um monte de vento frio no teu rosto, ou, por exemplo, sair do banho quente para condicionar. É. Essas coisas, no geral, tem alguns processos que pelo fato de não estarem acontecendo juntos, a junção dos processos é problemática. E não exatamente cada um dos processos. Ok? Como é que isso normalmente aparece no livro de Magazine de Ayurveda? Leite com pepino não dá certo, ovo com carne não dá certo. Leite com banana não dá. Leite, aí num livro você lê, leite com manga e banana pode, no outro você lê, leite com manga e banana não pode. Aí você fala assim, como assim? Mas vamos continuar. Qual é a parte mais que não pode? Limão com pepino e tomate? Ué, mas e aquele negócio lá do tabule não pode? Pô, mas eu gosto do tabule. O que mais que eu não posso? O que mais que eu não posso? O que mais que eu não posso? A vida é virou barro. As frutas não pode com isso e com aquilo. O que mais que não pode? É um monte de não, essa parte de gente pode virar. Tem a parte do milão e da melancia. Depois pode. Oi? Só até a próxima refitiva. Não, mas tem alguns que são mais estáveis. A questão do leite com a manga e a banana é que, só quando eu fui pra Índia que eu entendi que a banana na Índia é muito doce. Muito doce. Ridiculamente doce. É como se fosse com a banana. É mais do que a nossa banana ouro, a banana maçã. Já comeu a banana maçã? As bananas pequenininhas são mais doces. São mais doces do que isso. Aí, por exemplo, a romã na Índia é super doce. Isso aqui no Brasil é raça. É mais doce. Tá? Bom, então assim, o que a gente tem pra falar sobre incompatibilidade? Existe incompatibilidade de raças. Existe incompatibilidade de vírus. Existe incompatibilidade de vata piccato. Existe incompatibilidade de horários. Existe incompatibilidade de quantidades. São mais 10, assim. Não vou falar sobre tudo, não. Porque é só pra pegar o mais ou menos da coisa que eu quero falar. Principalmente da incompatibilidade de vírus. Que é uma das mais difíceis de entender. Por que que você não pode misturar leite com banana prata? Do Brasil, do Rio de Janeiro, de 2014. Ok? Porque a banana prata, do Rio de Janeiro, é uma banana de viria quente. E o leite é um produto de viria frio. Ou seja, o leite é uma coisa que nutre os tecidos e faz o seu sono ficar mais calmo. E essa banana prata, ainda que ela seja doce, em raça, e que tem uma tendência de ela ter um viria frio, ela tem, por algumas questões químicas da composição dela, como ela realiza no nosso corpo, uma tendência alcalinizante. Ok? E o leite, o ovo e, no geral, as carnes, são elementos pro Ayurveda frescos. No sentido assim, não sai misturando com muita coisa, porque ele sempre dá errado. Então assim, ainda que o Ayurveda não seja vegetariano, ele come carne com um tipo de postura muito diferente do que a gente come com arroz, feijão, viva cebolada e batata preta. Vai ficar doente. Pode ter certeza. Mas vai ser que doenças. E esse é um aspecto muito, muito, muito importante das incompatibilidades. Se você comer todo dia melancia com iogurte, que é coisa que nutre o Ayurveda assim, ultra trágica, você não vai nesse momento passar mal. Você vai ter uma suave indigestão ali, ok? Mas se você comer isso todo dia com uma frequência muito grande, ao longo do tempo isso vai fazer com que você tenha uma indigestão crônica. Como é que essa indigestão crônica acontece? Você nunca está bem de saúde, mas você nunca está muito mal. Você sempre tem alguma alergia na pele, alguma inflamação, alguma coceira, alguma infecção, qualquer coisa assim, mas não é uma coisa que você está tipo se internando no hospital. E você fica sempre com o seu sistema imunológico em cheque, ok? Essa incompatibilidade a princípio para você pode ser alface, ok? Deixe isso bem claro. Esse conceito do Ayurveda que a gente tem de Satmiya e Asatmiya, que é o teu grau de adaptabilidade, de tolerância, aquilo de intolerância, que tem muito a ver com a questão do glúten, da lactose e tal, não sei o que, é assim. Existem coisas que são difíceis de serem digeridas juntas, chama elas todas de incompatibilidade, ok? E digeridas juntas, no teu caso pode ser assim, você pode não digerir todo o pepino, então você e o pepino juntos não se digerem bem, ok? Casca do pepino, você percebe que sempre que você come casca de pepino dá problema. Ou então melancia, fica rotando e tal. Quais são os sinais que aquilo é uma incompatibilidade para você? Quais são os sinais de que a digestão não é bem feita? Quero ver. E aí? Sinais de uma digestão imprópria. Você fica pesado. Você fica pesado. Em letargia. Em letargia. Em arroto com sabor. Em arroto com sabor. Em arroto com sabor. Tempo de digestão é muito maior do que eu esperava, tá? Uma sensação de desânimo, num certo sentido. Uma preguiça, certo? E uma chance, por consequência, muito grande de você comer antes do seu processo de digestivo internado. Isso assim, eu não falo muito não. Porque essa é uma informação meio difícil da pessoa lidar no primeiro momento. Mas assim, uma das principais formas de você ficar doente no Ayurveda é comer antes da sua refeição anterior ter sido bem digerida. Como é que é uma refeição bem digerida? É, você não tem arroto mais com aquele gosto. Você não tem sensação de pesado. Você tem uma sensação de boa disposição. Você tem uma evacuação legal. E, de alguma forma, você tá se sentindo leve. Ok? E a fome também? E aí, quando você tá na hora de comer de novo, é que você tá com isso tudo, mais uma sensação de... que tem alguma coisa aqui fazendo... Tem vazio, né? Não é vazio, é quente. Ok? Porque vazio é uma coisa vaca. Mas isso seria a fome? Isso é a fome. Isso é a hora de comer. Ok? Tá? Então, assim... É... Qual é o problema, grande, grande, grande problema das incompatibilidades? Elas deixam o teu processo metabólico mais manda, mais letárgico. E a chance de você comer antes daquilo terminar a digestão é muito grande. E quando você termina, faz esse processo de iniciar uma nova comida sem terminar a outra, é como se você começasse a cozinhar com as panelas que ainda tão tirando do... Tão na pia a panela. O processo ainda não terminou. Você meio que tem detergente ali. Tem um negócio chinelo pra ir pra comida. E você resolveu, naquela hora, ainda nem esperou o negócio secar e voltar. E você botou no fogão de novo e já não quis nem saber e vamos lá. O processo não vai dar certo. Por dois aspectos. Um, pelo que você tava pra digerir antes. Você não terminou de digerir, provavelmente que ele virou ano. E dois, pelo que você tá cozinhando depois, você não vai tá cozinhando direito. Nenhum dos dois vai tá funcionando bem. Então, qual é o principal foco do Ayurveda em termos de Satmiya, Satmiya? Que é em relação a essas incompatibilidades também. Mas é em relação a tua vida como um todo, tá? Vou dar um exemplo. Eu, todo dia de manhã, acordo entre 4 e 6 da manhã. Vou fazer minha atividade física, que normalmente é surf, corrida ou qualquer coisa, por volta entre 6 e 9 da manhã. Quando dá medito, não sei o que e tal. Aí termino a atividade física num range que vai de 8 até 11 da manhã, dependendo do dia. Termino isso, chego no carro e abro a garrafinha da redenção, que é o meu leite mamadeira com um milhão de ervas cozidas e tomo aquilo. Termino de tomar aquilo. Pode passar, às vezes, 2 minutos, às vezes pode passar 20. Eu sinto uma sensação de leveza e vejo uma sensação de... Aí eu pego a tapioca, que é de coco com abacate e açúcar amascada. E aí como aquilo e fico normalmente até a hora do almoço, ok? Isso, o meu corpo se adaptou relativamente bem às minhas mudanças. Eu vejo como é que eu vou botar esse envolvido na minha vida, calma! Isso se adaptou. E quando é que isso sai de esquadra? Por exemplo, hoje eu ainda não tomei amulete. Tá ali. A espera. Mas... Comi uma manga e a minha tapioca. A princípio, a manga e a tapioca não eram uma das coisas que estivessem muito bem digeridas juntas, não. Mas aí o que aconteceu? Primeiro, comi a manga e não comi a tapioca junto. Esperei meio segundo que seja. Mas sentiu fome de novo? Significa que teu corpo tem acne pra dar conta daquilo, ok? No Ayurveda, essa regra eu acho que vocês já escutaram. Um bom acne... Agora em conta, vamos lá. Um bom acne... Um mau acne... Então essa é a regra que está acima de todas as incompatibilidades existentes no Ayurveda, ok? Você pode comer melancia, um cheeseburger... Um egg cheeseburger duplo que é o... Que é o... Ainda com... É, você pode... Não vai tomar. Pra facilitar. Tem que ter cuidado pra falar isso com as pessoas. Botar um iogurte e tomar um sorvete. Pronto. Isso é ótimo! Põe um refrigerante em cima. Promoção... Um McDonald's. Ele faz flim-flim no final, assim, tá? Mas não é possível que a gente transforma o McDonald's de Nectar. Tá, mas assim, dentro da perspectiva do Ayurveda, não há problema que o cara comer tudo errado e ele tá saudável. Porque, no Ayurveda, a gente fala o seguinte, o Agne dele deu conta. É. Ok? Isso não quer dizer que tá sinutrino. Não, não é nem isso. Ele pode estar sinutrino. Ele pode estar sinutrino. Ele pode estar sinutrino. É. Então, esse aspecto das incompatibilidades tem esse aspecto fundamental da tua performance metabólica em relação àquilo. Você pode estar comendo a coisa mais certinha, menos incompatível do mundo. Se você continua a comer e tava sem fome, aquilo é uma incompatibilidade nesse sentido. Ok? Existem algumas incompatibilidades clássicas que o Ayurveda aprendeu ao longo do tempo, que feijão, não sei de qual tipo, com queijo, não sei o que, dá errado. Tá? Mas, basicamente assim, em linhas gerais entendam isso daqui. Ovo é pesado. Leite é pesado. Trigo e tudo que tem glúten é pesado. Qualquer coisa que é pesada tem uma chance grande de ser mal digerida. Porque, como a gente definiu na manhã, pesado é aquilo que tem uma cadeia longa de digestão que envolve uma capacidade de performance metabólica grande. Ok? Se você não é um maratonista, você fazer uma maratona é uma coisa difícil. Certo? Mas, isso não significa que devemos cortar o glúten, devemos cortar a lactose, devemos cortar mais o quê? É ter um nariz pra comer, né? Isso significa que, se você é um esportista e você tem um nível de metabolismo bizonho, você, de repente, comer. Estou dizendo isso assim relativamente. Você comer um cheeseburger no McDonald's, a princípio, talvez, aquilo possa te fazer menos mal, do que você é uma pessoa que está com o metabolismo todo lento e está comendo o kitchen. Ok? Que é uma coisa, a princípio, super fácil de digerir. Ok? Então, entenda a incompatibilidade muito mais sobre essa perspectiva de o quanto o teu corpo conseguiu digerir aquilo ou não. E as incompatibilidades, elas são regionais também. Em um certo sentido, os indianos metabolizam muito melhor lactose do que os chineses. E os chineses metabolizam muito melhor soja do que os indianos. Então, se você vai fazer uma orientação alimentar pra uma pessoa que tem um histórico de que a família inteira bebe leite, mas não come nada de soja e você fala, não, mas você tem que comer o tofu porque o tofu não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A chance daquilo ser uma assatmia é muito grande. E como é que a gente resolve a questão da assatmia pra assatmia? Pra intolerância pra tolerância. Se a gente entende que a pessoa precisa daquilo, às vezes você pode deixar a tolerância lá. Mas assim, se por exemplo, uma pessoa de constituição muito válida, com um processo de hiperaceleração de insônia, não sei o que e tal. E uma das coisas que o Ayurveda entende que é mais efetivo pra isso, é um leite de vaquinha feliz, fervido com noz moscada, açúcar moscada, guia, não sei o que e tal, de uma forma natural, talvez seja válido ela aprender a tomar 10ml num dia, 20ml no outro. Depois de uma semana ela tá bebendo 50ml. Aí depois de um tempo que ela digere bem aqueles 50ml, ela passa a tomar 100ml. Aí depois de um tempo ela toma um dos 200ml antes de dormir e não tem nenhum grau de alergia na pele, que são atributos muito importantes quando a gente toma essa parte de incompatibilidade, e também não tem nenhum sinal de indigestão. Você pode comer chumbo com brita e se teu agni deu conta eu não estou nem aí, dentro de uma perspectiva estritamente ayurvédica. Dentro de uma perspectiva ayurvédica e óbvica tem a consideração que aí essa parte aí fica mais legal ainda, que é os atributos de satuarádea de sintomas em relação à alimentação. Por exemplo, o abacate que é uma coisa que eu como todo dia, abacate para o ovelha tamásico. E eu teoricamente sou uma pessoa que quero criar uma integra do nosso universo, não deveria ficar comendo abacate todo dia. Mas, aí tem vários short pieces, assim, várias malandragens, O milho é rajásico, mas se você perve o milho no leite, o milho fica menos rajásico, já fica assado, tipo, não sei o quê e tal. Então, assim, é... O que que isso significa na prática? Nunca mais vou ter fácil. Nunca. Se você come... Tem que morar com tiago. Se você se alimenta de luz, ou se você vai todo dia na churrascaria do Egg Schisburg, que é assim, uma churrascaria planta... É... Comer peixe cru e ainda... Então é um shake no final. Nossa. Se você sai dali, teus malas tão sendo excretados de uma maneira perfeita. As pedras saem lá, assim, sem sujar ninguém. É... Se você tá... Ninguém é nem você, nem o vaso. Se você tá com a tua mente num estado de integração cósmica, tranquila. E se você tem muita disposição, energia, vitalidade, não sei o quê e tal... Olha, eu gosto de, assim, de botar umas frases mais radicais pra realmente chamar a atenção do fundamental. É melhor que você coma todo dia nessa churrascaria do Egg Schisburger duplo com o Egg Schisburg no final e o peixe cru, do que você comer uma alimentação de luz e tua mente tá toda rajásica e não sei o quê, teu intestino tá preso e não sei o quê e tal. Dentro da perspectiva da Ayurveda, e isso, assim, é um papo já mais metafísico, existe um Agni Sátvico, que é assim, o que o santo encosta vira santo. Por isso que a galera apaixonava sempre comem prachado, não comem um prato qualquer. Eles entendem que, enquanto aquilo não é oferecido ao Divino, aquilo não é um alimento, porque aquilo ali não ativou o santo da coisa. Então, tem esse aspecto assim. Quanto mais você vai meditando, quanto mais você vai fazendo suas práticas espirituais e tal, menos as coisas que te fazem mal, te fazem mal, porque a tua fisiologia tira leite de pedra. E o papel do Odis nisso? O papel do Odis nisso? O papel do Odis é a capacidade da gente ter Prana em reserva dentro do nosso sistema. e Prana e Tedias, que é a inteligência de uma forma metabólica. Prana é a inteligência na forma de comunicação e coordenação. Tedias é a inteligência na forma de metabolização, o que me atualizar, em que intensidade, quanto cozinhar, certo? Tedias é o cozinheiro. O Prana é o gestor que compra as comidas e deixa ele limpar a cozinha. Mas ele limpa a cozinha também. É tipo eu assim mesmo. Qual é que é o nome? É... Zeferino ou... Zeferino. 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 Diga lá. Zeferino. 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 questionam o budismo e o Dalai Lama, porra, como é que o Dalai Lama come carne, não sei o que e tal, como é que isso pode, uma pessoa espiritual, não sei o que, como é que a galera lá do Polo Norte, como é que aqui os xamãs usam carne, não sei o que e tal, porque na perspectiva do Ayurveda, lembra que é tudo prana, certo? E prana pode ser organizada de uma maneira mais fácil para você metabolizar ou não, mas no fundo, no fundo tudo é para expanda, que é uma vibração ainda mais sutil, é a frequência, não é nem a vibração, é a frequência. E aí, assim, um alimento pecaminoso, abençoado, é melhor do que um alimento glorioso, amaldiçoado, em um certo sentido. E a frase clássica do Bhagavad Gita é, todo alimento que não foi oferecido a mim antes é um alimento tamásico, ou seja, todo alimento que te faz esquecer a tua conexão com o divino, é um alimento que deixa a tua vida mais miserável. Ok? Então, entendam isso, assim, na hora que for comer, é melhor você comer uma refeição menos ayurvédica feliz e, assim, sabe, enjoy aquilo, do que uma alimentação ayurvédica estressada. Ok? Porque é uma quantidade de informação que você fala assim, traga aí, assim, freeze! E a ideia do ayurvédica é justamente, é o contrário disso, é você permitir a tua sintonização com o plano de uma forma mais consistente. Isso na parte de alimentação, agora a gente vai falar na parte de ela. Qual é a de mais perguntas que tem aí? Todo mundo aqueceu, assim, com o ex-burguê duplo da churrascaria do peixe cru, ok? Isso é muito importante, gente, porque, assim, não adianta você ter uma perspectiva muito chita, vivendo numa cidade onde você tem o ar que é uma bosta, com uma quantidade de barulho que é alucinante, uma água que compresta, aí, meu Deus, a água tem flúor, aí, meu Deus, o ar tem, tá com carvão, não sei o quê. Se você vive estressado dessa forma, esse estresse queima mais prano, muito mais rápido do que aquilo dali. Quando beber água e ela tá poluída, cara, de grudeve, vamos nessa, assim, o meu sistema não sobeveu até aqui, antes de você saber isso. É, você tem mais, é, mas, assim, você tem isso, não quer dizer que você vai falar, ah, então, tudo bem, eu posso fazer qualquer coisa, não, procura, né? Ah, já é uma água de melhor qualidade, um leite de melhor qualidade, um guia de melhor qualidade, uma verdura de melhor qualidade, mas, enquanto não tá aquilo dali, graças a Deus tem comida na minha frente, grato por existir, valeu, valeu, chicória com adotoxo, é nós na fita, vamos nessa, entendeu? Enquanto isso daí tem que estar presente, é melhor você comer com essa postura do que ficar comendo uma coisa super orgânica onde sua mente esteja poluída, ok? A principal poluição é 99% da tua mente e 1% do que você tá comendo. A tua relação com o alimento é muito mais forte em termos do que aquilo vai virar de safaradas e tamas do que o contrário. Right? Uhul. E aí, curtiu? Quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde? Então entre em contato e marque uma sessão. Amém.